Música Ex-Comba diretamente da seletiva do W Pro Aqui em Gramado no Rio Grande do Sul Vou conversar agora com o campeão da categoria pesadíssimo né Vitor Honório E aí Vitor, mais um título Tu já tinha vindo lutar aqui em Gramado antes? Não, Gramado é a primeira vez Eu luto sempre a seletiva de Abu Dhabi, mas Gramado é a primeira vez O que você achou dessa estrutura aqui? Uma cidade muito bonita, um evento bem organizado Gostei muito, vou vir sempre agora É, já deu uma passeada aí, viu lá o negócio do vinho, chocolate e Gramado que é famoso? Ah, o pessoal passeou bastante aqui, a gente chegou dois dias atrás E agora é só concentrar né, que é momento absoluto Absoluto é que vai valer a passagem Vai valer a passagem, então a gente tá treinando bastante pra isso O Jeff Team tá focando muito nas seletivas Mandar muita gente pra lá esse ano Já tem uma galerinha que já passou né Tem, tem muita gente classificada O que o pessoal... O Patrick já se classificou já duas vezes, tá vindo pra terceiro aqui Meu amigo Patrick Gaudi veio aqui me ajudar É, eu tô sabendo Se classificou aí, tá lutando, categoria meio pesada, tá na final Tá na final né Tá Veio pra ajudar a equipe Veio pra ajudar a equipe E é isso, o Jeff Team é uma nova geração aí Seu pessoal faixa marrom que ganhou do pessoal de enorme E o nosso treino é duro, é pra isso que a gente treina né E sem ser o Abu Dhabi, o que você pretende lutar esse ano aí? Quero lutar o Mundial O Mundial é quase certo Todo mundo vai pro Mundial, tem que lutar o Mundial E eu quero ir pra Abu Dhabi O foco é esse Tá focado amanhã mesmo né Ganhar a seletiva aqui pra Abu Dhabi É amanhã e vamos ver se a gente faz uma pré-temporada no Brasileiro também Que vai ser em São Paulo É, vai ser em Barueria esse ano É, a gente vai dar uma chegadinha lá também Muita viagem esse ano né cara Faz parte né, graças a Deus A gente tá conseguindo bastante apoio Medalha na categoria tu já ganhou né Tu quer agradecer algum patrocinador cara? Quero sim cara, agradecer a Ocho que tá me ajudando aí com parte de kimono Meu preparador físico Leandro Moro, cara que me ajuda muito A Jaf Team E minha equipezinha né, que eu vim Galera que me formou, equipe Honório Jagunça Dar um abraço pra todo mundo lá do Recreio Beleza então Vocês vieram de avião, vieram de carro, como é que foi? Veio todo mundo de avião cara A gente veio com o pessoal todo mundo no mesmo voo Ah legal Foi legal, compramos todo mundo junto Tem uns malucos aí que vieram de São Paulo tudo de carro, 15 horas viajando Não, não dá, tem que descansar bastante Paulo então cara, parabéns aí, vamos ver amanhã né Amanhã ele vai tá na seletiva aí né, no absoluto né, vamos ver Paulo Jesus, diretamente da seletiva de gramado aqui do Abu Dhabi Pro 2013 Rio Grande do Sul Tchau 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 O que é isso?